Alô Brasil! Mais um vídeo no ar, mais um vídeo da alegria. E adivinha só minha gente, favoritos do mês. Olha só que alegria. Eu não tinha gravado favoritos no mês passado, mas não importa, entendeu? Porque o importante é que hoje temos vídeo favoritos. Aquele vídeo que faz você gastar aquele dinheiro que você não tem em coisas que você não precisa. Olha só que maravilha, como sempre eu trago pra vocês meu top 10 de produtos favoritos ou mais usados do mês. E vamos embora, vamos começar, porque a gente não tem tempo a perder. Vem comigo Brasil! Então vamos embora! Eu vou começar, gente, vou falar já que dessa vez tem muita maquiagem, entendeu? Eu ando assim uma menina da maquiagem. Eu gosto muito de cosméticos, mas eu não tenho nada de novo assim pra mostrar. E vocês sabem que eu gosto de mostrar coisinhas novas, né? Pra vocês, pra não ficar aquela coisa chata, né? Todo mês, aquele mesmo produto no vídeo favoritos. Eu vou começar então com uma coisa nova, uma coisa enlouquecida que eu descobri há pouco tempo. Quem me segue no Snapchat já sabe. Cara, você não me segue no Snapchat, menina? Eu não tenho... Aqui tá, se você não tem Snapchat, tu tem. Mas se você tem, por que você não me segue lá, cara? Que loucura, a gente é tão feliz, a gente é tão animado lá no Snapchat. Tá aqui o link, menina, me segue lá no Snapchat, no Instagram e na minha fanpage do Facebook, porque eu também tenho, acredite. E o produto que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó. Olha que loucura. Eu vou dar esse zoom pra vocês conseguirem ler. Esse aqui é o Seastane Lead Wipes. Esse produto que eu tenho é amostra grátis, tá? Porque eu ganhei da assessoria. E o que é isso, Joyce? Que bruxaria é essa? Isso daqui é um lenço para limpeza da região dos olhos, aqui da pálpebra, tá? Na verdade, ele é um lenço demaquilante pra essa região. Na verdade, ele nem era assim demaquilante. Ele é um lenço de limpeza dessa área mesmo. Só que com esse plus dele remover maquiagem, gente, ele é muito maravilhoso. Olha, sério, pra vocês, vocês sabem que eu só gosto de lencinho e removedor de maquiagem japonês. E esse é o primeiro que não é japonês, que eu gostei muito, assim, que vende aqui, que você consegue comprar, que eu gostei muito. Mas ele tira muito mesmo, ele é bem macio. Ele é maciozinho porque ele é pra região dos olhos, que é uma região mais sensível. Só que como nem tudo são flores, a tristeza é que ele é pequeno, assim, ele não é um lenço pra você remover a maquiagem do rosto inteiro, porque ele é pequenininho mesmo, Brasil, então só dá pra remover a da região dos olhos, entendeu? Porque nem tudo são flores nessa vida. Eu gostei muito, gente, ele descola até a cola de cílios, sabe? Eu uso cílios postis, tô com ele hoje, inclusive. Você deixa... é que ele é assim, ó, ele é um sachê que você tem que ficar apertando ele antes de abrir pra ele fazer uma espuminha. Ele tem, tipo, uma espuminha dentro ali, que é o líquido que remove a maquiagem. Aí você dá essa apertadinha e depois você abre e aí você passa o lençinho na região dos olhos. Eu deixo um pouquinho aqui, ó. Cara, quando eu tiro ele descolou até a cola de cílios, vocês acreditam? Ele é muito, muito maravilhoso. O porém é que ele, assim, é um pouco caro. Não vou falar que ele é caro. Ele custa 40 reais o pacote com 30 sachês, hein? Menina! Eu, pelo menos, uso um sachê em cada olho, entendeu? Então, daria aí pra 15 dias. Nem tudo são flores na nossa vida, mas eu acho que é um produto que vale muito a pena você comprar pra viagem, pra você colocar na mala, porque ele é pequenininho. E pra você comprar, não pra usar ele todo dia, mas sabe pra você ter dentro da bolsa pra uma emergência? Cara, eu gostei muito. E esse é meu favorito do mês e eu vou continuar usando, menina. Eu vou aproveitar esse adeno que eu tô falando do Sistane e vou mandar um beijão pra Gi. Gi, quero te mandar um beijo, minha amiga. Gi é da assessoria, tá? Ela que me mandou várias amostras. Gi, obrigada. Obrigada, Gi. Outro item que eu tenho que favoritar este mês, mais uma vez, é o Pore Finder da Bioderma. Gente, que loucura que é isso daqui. Dá pra vocês verem que o meu já tá nas últimas, né? Já comecei a espremer aqui até Jesus Cristo aqui de dentro desse tubo, entendeu? E ele é muito maravilhoso. É pra ser usado como primer, mas na verdade é um tratamento dermatológico que vai diminuindo os seus poros ao longo do uso. Você, minha amiga do poro gigante, quando fazem aquela foto de você, tá só poros. É só poros no seu nariz. Experimenta, por favor. Ele custa por volta de R$70,00 e ele vende em farmácias. Bioderma já tá vendendo na Droga Raia, acho que Droga Azul tá vendendo em várias farmácias. Eu acho que R$70,00 não é caro, porque ele dura muito. Mas sabe muito assim que você vai ficar oito meses, oito meses com o seu tubo? Então eu acho que é um valor muito bom, minha amiga. Compra logo, pelo amor de Deus. Mostra isso em todos os favoritos. Se você ainda não comprou por quê, pelo amor de Deus, eu tenho que favoritar dois itens aqui que eu estou usando em todas as minhas maquiagens, gente. Mas sabe todas? Não tem maquiagem que eu não uso. Até maquiagenzinha básica. Eu uso esses itens que são da linha da Marina Smith, minha gente. Olha que alegria que são esses dois produtinhos aqui. Um é o amarelinho e outro é a Bruma Finalizadora Vitaminada. Gente, dá pra ver que eu tô usando bem. Porque, olha, já tá aqui. E isso é um produto que demora pra acabar, entendeu? Eu sinto até que eu abuso, entendeu? Eu sinto que eu abuso, que não precisava tanto. Mas toda hora eu venho e faço assim, entendeu? Não sei. Eu sinto que é um milagre que eu fico mais belíssima. Que produto é esse? Eu vou explicar primeiro pra vocês. A Bruma Finalizadora é uma aguinha vitaminada hidratante. É pra você aplicar... Ou você pode aplicar ela sem estar maquiada. Ou melhor ainda, depois da maquiagem. Primeiro porque... Gente, eu tô toda molhada. Acontece isso com a gente quando a gente é enlouquecido assim nos vídeos. Primeiro porque ela ajuda a dar uma segurada na maquiagem. Faz a maquiagem durar mais. Mas o fato principal é que ela melhora o efeito da maquiagem em si. Sabe quando você tá com aquela cara de reboco, menina? Que você passou aquele pó e tá ali, ó. O pó tá saindo. Você fica ali enlouquecido. Você vem dar uma espirrada com isso aqui, ó. É um grito de Jesus em você. Você tá me entendendo? A pele renova. É uma coisa louca. Não é uma coisa que você vai falar... Nossa, menina. Me transformei em Gisele Bündchen. Quando você espirrar essa aguinha. Mas é uma melhora que dá pra você notar a diferença. Vai fazer a pessoa falar... Nossa, você tá com uma pele boa hoje, Joyce. O que que aconteceu? Eu espirrei aquela bruma em mim. Tem a aguinha da MAC. Tá aqui. Todo mundo me pergunta se é parecido com o Fix Plus. Gente, eu prefiro a bruma finalizadora da Marina mil vezes. Eu não gosto do efeito do Fix Plus. Porque eu acho que ele deixa um efeito de cola ali. Um efeito brilhante. Que não favorece. Então, a bruma finalizadora da Marina é muito maravilhosa. E vende na Sephora. Na Sephora Online. Lá, sempre lá. Você compra, minha amiga. Então, é uma coisa louca. E o amarelinho da Marina Smith. Que é muito famoso esse pozinho. Ele é um pozinho. Eu vou fazer resenha desses dois produtos. Eu sei que muita gente tá me cobrando. Essa semana eu vou fazer resenha lá no blog, tá? O amarelinho é um pozinho que é pra você passar por cima do corretivo, na verdade. Ele é um pozinho que dá aquela ajudada no corretivo, sabe? Pra disfarçar as olheiras e também pra dar aquela assentada, sabe? No corretivo, pra dar aquele efeito melhor. E, gente, eu gosto desse pozinho. Eu uso ele aqui. Mas eu não uso ele aqui só, não. Eu uso ele aqui no nariz. Eu uso ele aqui. Eu uso ele aqui. É tudo, entendeu? Isso aqui é um pozinho que casou, que foi uma maravilha com o meu tom de pele. Ele é bem fininho. E por ele ser bem fininho, ele não deixa a maquiagem sobrecarregada. Eu gostei muito. Eu sei que muita gente sempre fala que ele tá esgotado na Sephora. Mas não desista, minha amiga. Entra no site da Sephora Online e garanta o seu. Porque isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu tenho que favoritar um item agora, que é um item caríssimo, minha amiga. Não é fácil. Não é coisa assim fácil, não. Que você compra em toda esquina, entendeu? Mas é uma coisa que pra você, minha amiga, que tá sobrando um dinheiro aí, sempre tem. Apesar da gente achar que não, sempre tem alguém ali que um dinheirinho tá sobrando. Gente, mas é uma loucura esse produto que eu tenho que favoritar. Apesar dele ser um item mais caro, é um item que dura muito. Mas sabe, anos? Que com certeza, apesar do valor, eu acho que vale a pena. Que é nada mais, nada menos que o Terracota da Guerlain. Gente, é isso mesmo. Olha essa embalagem. Eu vou aproximar. Vou aproximar. Olha isso, minha amiga. Pelo amor de Deus, pega essa embalagem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esse daqui é o Terracota na cor 00. Gente, uma embalagem dessa, minha amiga, você tira da sua bolsa. Você derruba qualquer um no banheiro da festa, menina. Você derruba qualquer um. Ele é lindo. Ele tem esse tom bronze, mas é um tom mais clarinho. Tá vendo que ele tem um brilho dourado? Cara, isso daqui é uma coisa... Olha, sério, é uma coisa muito chique. É chique que você chega a não se aguentar de tão chique. E o negócio, minha amiga, é que eu simplesmente estou viciada e eu só uso esse produto agora como blush. Gente, todas as maquiagens, todos os vídeos que eu gravo, eu sempre estou com esse produto. E, gente, olha que elegância. Olha só. Olha pra mim. É muita elegância. O Terracota da Guerlain tem de várias tonalidades, tá? Eu acho que essa corzinha mais clarinha fica perfeita pra usar como blush. Fica muito lindo porque ele é meio que um bronze dourado. Vocês estão me entendendo? É uma coisa assim meio... Olha, não sei explicar. É uma coisa milionária, maravilhosa. Eu dei sorte? Dei muita sorte. Por quê? Porque o Terracota da Guerlain custa R$215,00 na Sephora. Eu falei pra vocês, ele é um produto caro, mas que com certeza daqui dois anos eu vou estar com ele. Dois anos eu ainda chutei baixo, cara. Porque eu sei que blush, esposa, assim, costumam durar horrores. Então, cara, três anos, cinco anos, eu vou estar eu joia e você ainda vou ter um restinho de Terracota. Então, eu acho que R$215,00 é um valor muito bom pelo tanto de tempo que isso daqui vai durar. Só que eu não posso deixar de contar pra vocês que o Fefo me vendeu isso daqui por R$35,00. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu amigo Fefo. Pra você que não tem um amigo como o Fefo na sua vida, outro produto que eu não posso deixar de favoritar, gente, é a esponjinha da Class Vogue. Quem assistiu o meu vídeo de recebidos no último passado, já vou gravar outro, inclusive, viu que o pessoal da Class Vogue me mandou a nova esponja drop. Eles estavam com problema no lote, por isso que ela tinha piorado, cara. Ficado dura, entendeu? Estava horrendo, estava horrendo. E graças a Deus, eles mandaram outra pra mim e avisaram que eles estavam com probleminha no lote. Foi a maior alegria, porque era a minha esponja favorita. E, gente, olha só como ela é macia. Essa daqui eu deixei úmida até, pra vocês verem. Olha o tamanho dela. E olha quando fica úmida, fica muito maior. Dá pra vocês notarem aí, vocês estão conseguindo ver. E ela úmida fica super macia. Gente, vocês estão vendo, é macia e grande. Eu só aplico base com essa esponja, minha amiga. Isso daqui é uma maravilha. Custa aí por volta de R$20,00, tá? Sempre que eu falo das esponjinhas da Class Vogue, o pessoal me pergunta onde encontra pra comprar. Pelo menos aqui em São Paulo, eu sei que vende lá no bairro da Liberdade, numa loja que se chama Audrey. Acho que o preço é por volta de R$20,00, R$20,00 e poucos reais. E eu acho que vale muito a pena, porque dura horrores, cara. Essa esponjinha dura meses, entendeu? Só quando começa a mofar, que o negócio tá ali... Não tem mais condições, é que eu jogo fora e abro outra. Mas, gente, olha que maravilha, o acabamento da base fica outro. E não poderia deixar de estar no meu favorito, porque eu só uso ela pra fazer minhas maquiagens. Eu tenho mais dois itens caros aqui pra mostrar pra vocês, como favoritos. Gente, sempre que eu mostro item caro... E olha, eu não sou uma pessoa rica. E quem me acompanha sabe, cara, que eu não tenho dinheiro a cagar. Assim não é uma coisa fácil. Se eu tenho item mais caro, é porque vale a pena. Se eu falo do item caro pra vocês, é porque realmente tá valendo aquele precinho que custa. E um item que eu não posso deixar de mostrar pra vocês, é a canetinha da Clinique. Essa daqui é a Pretty Easy. Ela é lançamento, tá? Uma canetinha nova aí no mercado. Meu vídeo passado, antes desse, inclusive, é a comparação dessa canetinha com a Love Darling. Você que não assistiu, porque eu sei que, cara, tem gente que não assistiu esse vídeo. Ainda vai lá assistir, pelo amor de Deus. Vale muito a pena. Eu mostro o teste, assim... Cara, teste mais testes e mais testes dessa caneta. E eu explico porque eu acho que vale o preço. A Pretty Easy da Clinique, na loja da Clinique, custa R$105, tá? E eu sei que na Sephora tá R$99, então tá mais barato. Se você puder comprar, quiser comprar, vai lá no site da Sephora que você vai economizar R$6, olha que maravilha, né, minha amiga? Não é fácil, né? O que eu gosto muito nessa caneta é porque o traço dela é bem fininho, cara. A ponta é muito fina. Gente, é tão fina que vocês não estão nem vendo. A ponta é ultra fina e ela não carimba. Que pra mim isso é o principal, né, minha amiga? Não é fácil. Uma coisa que eu não falei no vídeo da comparação das duas que você vai assistir, que eu vou deixar aqui embaixo linkado, vai lá assistir. Preciso da sua visualização, vai lá assistir esse vídeo. É que essa minha caneta Love Darling, ela tá... Ai, ri, menina. Ela tá em uso há um ano e meio. Olha que loucura a duração dela. E eu não sabia essa da Clinique durava também esse tempo todo. Mas me falaram que essas canetinhas aqui, que tem esse tipo de ponta, na verdade elas tem uma carga dentro, que tem não sei quantos ml, tá escrito em algum lugar aqui, não vou achar agora nesse momento, minha amiga. E ela só seca quando a carga da caneta acaba, entendeu? Então, cara, pelo que parece, essa da Clinique também não vai acabar nunca. Não sei que eu use ela horrores até a carga da caneta acabar. Então, minha gente, parece que vale muito a pena. Corre lá assistir esse vídeo. E a da Clinique está favorita neste mês. Só tô usando ela. Outra coisa que não é barata, que eu tenho que favoritar pra vocês também, é um batom. Gente, eu sei que vocês não gostam quando eu fico falando de coisa cara, mas menina, o que a gente pode fazer depois que você prova do mel, entendeu? Você não quer mais voltar a comer açúcar. Você só quer comer mel, menina, é uma coisa louca. E o que eu tenho que favoritar simplesmente é esse batom, gente. Esse batom da Dior. Esse daqui é o Dior Addict, tá? Gente, já começa pela embalagem. Olha que coisa mais fina que você puxa aqui por baixo. Olha, isso aqui, isso pesado, menina. Isso aqui é pesado. Isso aqui é uma coisa fina. E por que eu gostei tanto desse batom? Essa cor aqui é a 214 Tool. É o nude, mas é o nude que você desacredita da realidade. Gente, eu tô usando ele hoje. Gente, é um batom muito maravilhoso. Ele custa 149 reais, tá? É um batom caro. Mas é um batom que eu acho que vai durar muito tempo, né? E primeiro, eu acho que ele é bem hidratante, gente. Sabe aquele batom cheiroso? Você desacredita que negócio cheiroso. Que negócio fino, que negócio cheiroso. E ele é bem hidratante, então ele não deixa aquelas pelinhas na boca, sabe? Ele é um nude clarinho que combina com tudo, com todas as maquiagens, pra você usar assim todo dia. Sempre ele vai combinar com tudo. E ele é super hidratantezinho. E, gente, a cor dele é linda, né? Simplesmente é isso. Não tinha como eu não favoritar. Ia ser mentiroso eu não favoritar ele, porque eu só tô usando ele, de verdade. Eu nem tô usando nenhum dos meus outros batons da máquina, que eu sempre tô com ele. Se vocês forem pegar meus vídeos, aí vocês vão ver que eu tô sempre com esse batom, cara. Parece um negócio chato. Então, aqui é a realidade. Eu tô favoritando o que eu uso. Estou usando esse batom, quero favoritar. Custa 149 reais e eu acho que vale a pena. Não que você tenha que vender o seu rim pra comprá-lo a qualquer custo. Mas se você tiver um dinheirinho sobrando pra maquiagem, quiser dar esse mimo pra você, esse presente, eu acho que vale a pena essa cor aqui, 214 Thule. Eu tenho que favoritar uma sombra, porque eu só tô usando ela em todas as minhas maquiagens. Gente, é uma sombra rosa da Make Up For Ever, mas eu acho que você pode comprar qualquer outra sombra rosa desse tom aqui. Olhem que cor mais incrível, gente. Esse daqui é um tom de rosa maravilhoso, mas eu sei que tem vários blushes parecidos com um tom bem próximo. E essa sombra aqui, ó, é a M856 da Make Up For Ever, gente. Olha que lindo. Por que que eu tô favoritando uma sombra? Porque eu só tô usando ela. É incrível. Eu não consigo mais fazer nenhuma maquiagem que eu não passe ela aqui embaixo. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Tá dando pra vocês verem aí, minha gente? Toda maquiagem que eu faço, simplesmente toda, eu passo esse rosinha aqui, ó. E, cara, isso dá uma beleza. Olha, é uma coisa incrível. Tem tutorial dessa make que eu tô usando, tá? Não deixe de assistir. É o meu último Get Ready, como eu já falei pra vocês. E olha que lindo que fica. Tá, não precisa ser exatamente essa da Make Up For Ever, mas experimenta, minha amiga, passar um rosadinho aqui. Olha que coisa louca. E por último, pra fechar esse vídeo, Brasil, que eu acho que eu já até tô falando mais de 10 coisas. Mas eu vou mostrar pra vocês o meu protetor solar favorito dos últimos dois meses que eu tô usando sempre, que não é novidade, que é esse aqui, que é o Biore Perfect Milk. É o azulzinho, tá? Ele tem fator de proteção solar 50+, PA+++. Ou seja, o fator dele é muito acima do que 50. Tá sempre que tem um maisinho do lado de 50? É porque o fator é acima de 50. Gente, tem o branquinho também, que eu sempre falava, que é o Perfect Face Milk. Eu descobri a diferença dele. Na verdade, a diferença é que o Perfect Face Milk é pro rosto e o Perfect Milk é pro corpo e pro rosto. Só que, gente, os dois são completamente idênticos. Idênticos. Não muda nada. Com a vantagem desse aqui, o azulzinho, o tubo é maior. Então você tem mais produto e os dois, sem brincadeira, são muito parecidos. Eu uso ele no meu rosto, ele matifica o rosto todo. Ele cobre todos os poros. Você fica com aquela pele seca. Você tá me entendendo? A pele fica seca. Quem tem a pele seca nem vai gostar, entendeu? Isso daqui é pra quem tem a pele oleosa, minha amiga. A pele nem produz tanto óleo ao longo do dia, sabe? Você fica com a pele seca mesmo. Eu não estou brincando. É uma coisa enlouquecida. Ele não sai fácil. Você só consegue tirar ele com demaquilante oleoso ou clean, sem óleo. Mas ele é muito maravilhoso. Gente, esse protetor... Já tô falando várias vezes de protetor japonês. Ninguém me aguenta mais. Eu vou até fazer um vídeo daqui uns dias aí só de protetores japoneses, falando de vários, assim, porque eu sei que vai ser um vídeo que vocês vão gostar bastante. Gente, não tenha medo. É um produto que parece distante da gente, porque é japonês, mas, cara, ele custa aí por volta de 13 dólares no ebay, que dá aí uns 40 e poucos reais. Vocês têm noção que você comprando qualquer protetor aqui vai ser mais caro do que esses 40 e poucos reais? Crie coragem, minha amiga. Vai lá comprar pelo ebay, que é uma maravilha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de indicar o canal pra uma amiga. E é isso, gente. Deixa um comentário pra mim aqui embaixo. Vamos papear, né? Bater aquele nosso papo que a gente gosta. Super beijo e até o próximo vídeo.